Oi gente, mais um diário da dieta iniciando e hoje eu vim compartilhar com vocês quais são os temperos que eu mais uso Tem vários temperinhos aqui porque eu acabei de chegar da rua, hoje foi dia de repor meus temperos Aí eu fiz uma comprinha, além dos temperos e condimentos, vou mostrar também para vocês o que eu costumo usar no meu dia a dia Que são nuts, frutas secas, aqui tem também alguns aperitivos saudáveis e vou compartilhar tudo com vocês aqui nesse vídeo Mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito na divulgação desse vídeo Pra começar vou mostrar pra vocês o meu porta temperos que eu comprei, é um conjunto de porta condimentos e temperos Que é esse aqui ó, que eu coloquei, que eu mostrei no vídeo anterior né, nas comprinhas que eu fiz lá em Vigário Geral E eu gostei dele porque ele é assim ó, ele é maiorzinho do que os demais porta temperos Ele tem capacidade de 190 ml Normalmente os outros tem capacidade de no máximo 100, 120 ml Então eu gostei desse pra não ter que ficar toda hora repondo os temperos Deixa eu afastar mais um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver a quantidade de sacolas que tem aqui ó Deixa eu abaixar pra vocês Comprei bastante coisa hoje, lá na Casa de Pedro, na unidade de Campo Grande O atendimento lá é excelente e eu adoro comprar minhas coisas no Casa Pedro porque tá sempre tudo muito fresco né Isso é muito importante Deixa eu dividir por categoria aqui Então gente, agora que eu já separei por categoria né, eu gosto de colocar tanto os mixes quanto frutas secas nesses potes aqui ó Que eu levo pra geladeira pra conservar mais Agora, esse mix aqui ó, mix aperitivo da Casa de Pedro Gente, isso aqui é muito gostoso Isso aqui vem uva passas Aqui vem castanha do Pará Amendoim E vem outros aqui, deixa eu mostrar pra vocês Castanha Vem essa aqui também Amendoazinha né, não sei o nome disso Vem essa que eu adoro E vem amendoim e passas que eu amo de paixão Então, essa daqui gente, é um perigo O que eu faço? Eu posso até colocar num pote desse Mas, quando eu for comer, eu sempre coloco aqui Eu uso como se fosse um medidor Aí eu me limito a comer só essa quantidade por dia Porque isso aqui é muito fácil de você pegar e comer e... Tchau e benção né Vou colocar aqui esse mix Aqui nesse potinho Olha E falo uma coisa pra vocês Só tá assim porque eu já vim comendo no caminho né Outra coisa que eu comprei que eu adoro É o damasco Eu comprei 124 gramas Deu 4,95 Gente, isso aqui é tão gostoso Tem dias que a gente tá atacado né Quer comer um doce E eu não sou muito do chocolate Aí eu vou colocar nesse potezinho aqui que eu tenho Aqui é o damasco Uma ótima opção De doce né E a outra coisa que eu vou guardar também no potinho É a passas Eu comprei aqui ó 106 gramas de passas E saiu a 2,75 Eu gosto de usar passas na salada No arroz E tá aqui Outra coisa que eu gosto muito de comprar na Casas Pedro Gente, é aperitivos Porque lá tem coisas diferentes Que você não encontra em outros lugares E eu gosto muito da qualidade Porque vem tudo sempre muito fresco E crocante né Porque as vezes você vai comprar um amendoim Um biscoitinho E aí vem murcho Lá você não corre esse risco Ó Uma das coisas que eu comprei Foi o milho torrado de mostarda de mel É super diferente E é muito gostoso Ó Eu paguei 4,69 em 100 gramas Adoro isso aqui Outro aperitivo que eu comprei Em dois sabores Foi o biscoito de arroz Mas a gente fugiu um pouco Do biscoito de arroz tradicional né Sem gosto Esse daqui É o de barbecue Paguei 10 reais em 150 gramas Deixa eu mostrar como ele é Ah, ele é muito gostoso Esse aqui é meu favorito Deixa eu pegar o inteiro Olha Muito gostoso Esse aqui é o favorito do meu marido Aí eu comprei esse aqui também Que é o de pimenta E eu paguei nesse aqui 11,46 em 170 gramas Outro aperitivo que eu comprei lá Dessa vez foi a primeira vez que eu Que eu comprei É amendoim Porque esse aqui é amendoim crocante Sabor churrasco E tem o de pimenta aqui Aqui ó Ele vem com uma casquinha E eu comprei 250 gramas por 4,60 reais Então assim Bastante coisa né E o de pimenta Que eu amo pimenta Eu paguei 3,86 em 200 gramas Deixa eu mostrar pra vocês Aproveita e prove Hum Vem tudo muito crocante Gente Aí esses aperitivos Gente Eu coloco eles No aparador aqui da sala Pra quando a gente quer Tomar cervejinha Chega uma visita E eu deixo eles Nesse saquinho mesmo Só que bem Lacradinho Agora vamos para os temperos Que aqui em casa Eu costumo usar muito tempero Eu não uso muito Caldo que nó Essas coisas não Como eu só comprei 6 porta temperos desse Aí hoje Quando eu fui lá na casa espelha Eu comprei assim ó Comprei assim Porque já deixo Dentro do potinho mesmo Porque eu gosto de comprar A granel mesmo Por que? A granel eu peço 50 gramas Quando acaba Eu vou lá Compro mais Pra tá sempre fresquinho Agora eu dei uma afastada Da câmera Pra vocês conseguirem Visualizar aqui A mesa E aqui estão os temperos Que eu mais utilizo Que é o chimichurri mexicano Esse aqui eu já tinha guardado E hoje eu comprei O chimichurri sem pimenta Eu paguei 4 reais e 9 centavos Em 90 gramas De chimichurri Olha como é que ele é Aí eu vou deixar ele Nesse potinho mesmo Que daí eu posso ir Utilizando e deixando ele aqui Armazenado Esse chimichurri Eu já vou colocar ele Nesse potinho Aqui ó Primeiro potinho O chimichurri mexicano Que é o que vai a pimenta Né? Aí eu vou deixar já Direitinho Agora eu tenho que comprar As etiquetas Né? Tá aqui Outra coisa que eu comprei Que eu gosto bastante Só que tinha muito tempo Que eu não comprava Que eu sempre esqueci É a pimenta calabresa E eu achei o preço Muito bom ó 100 gramas Por 3,59 E a pimenta calabresa É assim ó Eu gosto de usar Pimenta calabresa Quando eu vou refogar O alho e a cebola Eu coloco uma colherzinha De chá E deixo refogar junto Que dá um sabor Maravilhoso Outro tempero Que eu uso muito Eu acho que é O meu tempero favorito É o orégano E orégano Gente Rende muito Esse aqui Eu comprei Tem um tempinho já E eu comprei 100 gramas E veio assim Muito orégano Muito Tanto é que eu ainda Tenho bastante aqui ó Nem quis comprar hoje Vou colocar também Em um potinho E aqui está o segundo potinho Que é de orégano Ai gente Adorei meus potinhos Amei O próximo tempero Que eu uso bastante É esse daqui ó Lemon pepper E eu gosto De usar ele Em frango E peixe E está aqui O lemon pepper Gente Eu não consigo Falar muito bem Esse negócio Não Lemon pepper Você quer limão E olha Que lindo Então Outro tempero Que eu uso bastante É o da Ana Maria Braga Agora eu vou ter Que deixar ele Bem longe Do Desse aqui De limão Porque a cor É a mesma Então dá pra confundir E está aqui O da Ana Maria E olha como é parecido Com o de limão Da Ana Maria Tem uns negocinhos vermelhos É por isso que eu vou me guiar O próximo tempero Que eu uso muito Na verdade Eu uso os dois irmãos Que é doce e defumada É a páprica Que é uma delícia Aqui eu tenho a defumada E eu gosto de utilizar Em tudo Se eu for assar Vegetais Eu jogo Se eu for assar Um frango Eu coloco Eu acho que dá Um gosto muito bom Ainda mais essa aqui Que é defumada Que também vai Para o potinho Já coloquei aqui A páprica defumada Realmente eu vou ter Que mandar fazer Os nomezinhos Para colocar aqui Porque imagina só A páprica defumada É doce Eu vou ter dificuldade De identificar Agora o último tempero Que é um dos meus favoritos Também É o deduguete Eu gosto bastante Desse aqui Eu uso em tudo Ele é bem bonito Olha Além dos temperos Das frutas secas E desses aperitivos Eu comprei também Outras coisas aqui Só que eu ainda não pensei Como eu vou armazenar Por exemplo Eu comprei aqui Algo que eu nunca fiz Na vida Mas eu quero testar A receita E eu achei o preço Muito bom Que é o arroz cateto Arroz que faz Risoto Gente Ai meu Deus Deixa eu abrir Para mostrar para vocês Que ele é bem diferente Do arroz convencional Arroz integral Cateto E aqui tem 400 gramas Eu só paguei R$3,40 Então achei o preço Super em conta Acho que vai dar Para vocês Verem Como ele é diferente Ele é achatadinho E eu vou deixar ele Aqui nesse saquinho mesmo Porque eu ainda não pensei Aonde eu vou colocar O arroz cateto Agora eu tenho que comprar O resto das coisas Para fazer Um risoto Outra coisa que eu comprei Foi a quinoa em grão Comprei a quinoa branca É outra coisa também Que eu nunca fiz aqui em casa Então vou ter que bolar Uma receita Quinoa Comprei também Gente Que eu vi muita gente Comprando Milho de pipoca Ai eu comprei 240 gramas Paguei R$1,63 É bom que pipoca Eu não quero demais Outra coisa que eu comprei Também Que eu estava precisando É o Cacau em pó Só que eu comprei O chocolate em pó 50% cacau Eu não quis comprar O cacau 100% não Eu acho que assim Fica mais leve A receita Eu prefiro assim E eu paguei R$3,11 Em 140 gramas Outra coisa também Que eu comprei Que é uma coisa também Normal né É o grão de bico E eu paguei R$3,26 Em 164 gramas Eu vi o pessoal comprando Também aproveitei Agora Isso aqui Foi uma coisa assim Foi um achado Gente Eu sei que a Casa Espera Vende de tudo Só que Não tinha nem pensado nisso Já tem um tempo Que eu estou atrás De farinha de trigo integral Para fazer bolo Fazer algumas receitinhas Que eu gosto Eu nunca encontro No mercado Aí hoje eu fui lá Olhei E olha isso 520 gramas Eu paguei R$3,07 E é isso Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Te espero no próximo vídeo Um beijo E tchau 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 tchau